Aplausos 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 Terça comadre e o pá no ritual Era dia e o sol tá que brilha Vão por as marias, era o persinal Num livrai-nos do mal alguém Foi pela trilha do boi Respondendo amém Vem atrás do burral, é Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria